Então, pessoal, está aqui, né, os ingredientes que eu vou precisar para me fazer o cuscuz. Eu vou precisar do cuscuz, leite, sal, vou precisar do açúcar, tá bom? A manteiga, isso aqui é para depois, pessoal, depois que estiver pronto, tá bom? Mas aí, eu vou precisar mesmo é do cuscuz, a farinha, né, que eu vou estar fazendo o cuscuz, e o leite, e o sal, e o açúcar. Agora eu vou mostrar para vocês passo a passo. Então, pessoal, vamos para o passo a passo. Vou estar colocando o leite, pessoal. Aqui, ó. Eu gosto, pessoal, de ferver o leite primeiro, tá bom? Eu gosto de ferver o leite primeiro. Aí você pega e vem. Você pega uma vasilha e coloca a farinha. Pode colocar toda, pessoal. Coloca toda a farinha. Que é a farinha de milho. Aí você vai pegar uma pitadinha de sal. Tem que ser bem pouquinho mesmo, ó. Só um pouquinho mesmo, não sei se dá para vocês verem. Bem pouquinho mesmo. Tá bom? Mexe bem mexidinho. E depois você vem com a medida, né, do açúcar. Eu coloco uma dessa aqui cheia e um pouquinho só. Para ficar no ponto certo. Tá bom, pessoal? Aí você vai ter que mexer, bem mexidinho. Enquanto isso, pessoal, eu vou colocar o leite para ferver e esperar esfriar um pouquinho. Aí depois, pessoal, do leite fervido, né, deixar ele esfriar um pouco. Aí você pega, depois você já mexeu todo. Tá, vou tampando aqui. Depois você ter mexido aqui a farinha, o sal, tudo certinho. Aí você vai molhando a massa. Você vai molhando um pouquinho, tá bom? A massa tem que ficar úmida. Não pode ficar muito bem molhadinha, não. Tem que ficar úmida. Aí você vai mexendo até a massa ficar úmida. Pessoal, não leva mal. Está tendo um barulho aí. É construção ao lado, tá bom, pessoal? Aí você mexe, olha. Até a massa ficar bem úmida. Para ficar no ponto. Não pode ser a massa muito molhada. Por isso que é bom você ir colocando o leite aos pouquinhos, tá bom, pessoal? Vai colocando o leite. Vai mexendo bem mexidinho, ó. Misturando o leite na massa. Para ficar bom, tá bom, pessoal? Infelizmente, né, pessoal? Está aí o barulho. Mas é assim mesmo. Creio que dá para vocês me escutar. A massa também não está muito boa, né? Porque aqui está escuro. Mas você pode mexer, não. Molhar só mais um pouquinho, ó. E já vai estar bom, pessoal. Olha. Já vai estar bom. Toda a massa mesmo, ó. Está vendo, pessoal? A massa tem que estar assim, a massa, ó. Dá pausa, eu falei massa. A massa tem que estar assim, pessoal. Olha só para vocês verem. Tem que estar assim, úmida. Está vendo? Aqui já está no ponto certinho. Olha. Olha isso aqui, ó. Está úmida. Está bom? Agora eu vou deixar aqui, pessoal, um pouquinho. Como se diz, o mais velho curtindo, né? Aí eu só vou ali resolver alguma coisinha. Depois eu venho para mim já colocar na vasilha própria, né? Para fazer o cuscuz. Vou colocar o fogo. Assim que estiver pronto, eu vou estar mostrando para vocês. Pessoal, essa é a vasilha própria, ó. Para fazer o cuscuz. Tem um furinho na tampa. Pessoal, deixa eu lembrar. Esse aqui foi um provisco. Meu esposo fez com galfo. Pessoal, olha. Só para você ver a ideia que ele teve. Tinha quebrado, né? O suportinho daqui, ó. Quebrou. Aí a gente estava fazendo o cuscuz e sempre estava caindo. Quando você vai cortar, né? Qualquer vacilo que você dá, ele vira e você acaba perdendo o cuscuz. Aí meu esposo inventou isso com galfo. Foi uma ideia muito prática, muito fácil. Você que está aí, ó. Na sua casa quebrou o suportinho, né? De colocar o cuscuz. Você pode estar utilizando um galfo, tá bom? Olha só para você ver. Meu esposo utilizou e ficou muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Melhor tampa direitinho, tá bom? Ele fez com tanto amor e carinho para mim, o meu esposo. E me ajudou muito. Então, vamos lá. Vou colocar água. Então, pessoal, eu passei ali uma água na vasilha, né? Está há muito tempo guardada. Pessoal, a água é até esse nível aí mesmo, ó. Não pode cobrir isso aqui tudo, pessoal. Porque senão molha muito a massa, tá bom? Aí aqui agora está no ponto certinho. Eu venho e coloco. Olha só para vocês verem. E agora eu vou colocar a massa aqui dentro. Pessoal, eu coloco a massa, tá bom? Está vendo a massa úmida? Sempre lembrando que a massa tem que estar úmida. Olha, pessoal. Olha só para vocês verem. Aí você vai espalhando assim. Não é bom também você vir e ficar amassando assim para baixo, ó. Só ficando demais não, tá bom? Deixa a massa leve. Olha, esse aqui está bem úmido, ó. Até com a colher dá para você perceber que está úmido. Aí você vem, ó, só, espalha. Não precisa ficar, tá bom? É só espalhar de leve assim, ó. Já vai estar ótimo. Olha só para vocês verem. Está vendo? Está ótimo, pessoal. Agora eu vou colocar no fogo. Agora eu vou colocar aqui, ó, dentro do fogo. Agora eu vou aguardar aqui uns 15 minutinhos, pessoal. Aí logo, logo já vai estar pronto, tá bom? Vou estar mostrando para vocês o cuscuz pronto que eu fiz. Pessoal, agora eu vou dar uma olhadinha para ver se está bom. Então, você pega uma faca ou um galvo, ó. Ó, saiu limpinho. É sinal que está bom, ó. Ó, tá vendo? Tá ótimo já. Acabou de desligar o fogo. E aqui, pessoal, a situação, ó. O leite derramou. Agora eu vou ter que dar uma limpada no fogão, pessoal. Quem nunca passou por isso, né? De colocar o leite quando você vira as costas. Um minutinho que você tira o oi, já vai lá e derrama tudo. Então, pessoal, já está pronto o nosso cuscuz. Olha só para vocês verem. Agora é só tirar aqui, ó. Está um pouco quente ainda, pessoal. Muito quente ainda. Olha só como é que ficou, pessoal. Olha, cuidado. Olha só como é que fica, pessoal. Hum, uma delícia, pessoal. Uma delícia. Agora é só passar manteiga e saborear aqui esse cuscuz maravilhoso. Quentinho. E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostro para vocês passo a passo com os cuscuz que eu faço. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Você que gostou, deixe seu joinha. Compartilha, comenta para fortalecer essa família. Até o próximo vídeo. Então, pessoal, está aí essa receitinha simples que eu fiz, tá bom? Eu estava com muita vontade de comer cuscuz. A minha filha também. Nós gostamos muito de cuscuz. Aí eu resolvi fazer essa receitinha para vocês, simples mesmo. Bem facinho de fazer, tá bom, pessoal? Você aí que não sabe fazer cuscuz vai aprender, né? Já tem aprendido aí comigo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esqueça de escrever, de comentar, tá bom? E compartilhar para estar fortalecendo este canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.